Oi família! Hoje nós vamos brincar de carro verde gigante! Olha isso! Bebe aranha, para de chorar, bebe aranha! Olha o que eu sei! Olha o que eu tenho! Olha o que eu tenho! Olha o que eu tenho! Papai, você acertou o chopp! Não! Esse é o carro mais longo do mundo, família! Cadê ele, Lelequina? Olha lá, tá vindo! Olha o que eu tenho! Papai, tá aparecendo aqueles bichos gigantes! Eu quero andar nele, você deixa! Tenta dirigir ele, Lelequina! Eu quero ver como é que você vai dirigir esse carro! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu ver com você! Vamos! Ih, meu Deus do céu! Olha o que eu tenho! Gente, foi a... Você vai roubar esse carro de vocês! Volta aqui, volta aqui! Eu vou ter que perseguir você! Vem, espera aí! Pode entrar, vem cá, vem cá! Essa ambulância para ir atrás deles perseguindo! Corre, Lelequina! Nunca você vai pegar a gente! Sai do frente! Não! Eles estão muito rápido! E eu tô só com a ambulância! Gente, vai deixando seu joinha nesse vídeo! Eu vou te pegar! Calma aí na tua pera! Cuidado, papai! Esse carro tá aparecendo uma cobra! Toma aqui, tem uma cobra na minha porta! Cuidado, Lelequina! Cuidado! Uhul! Meu Deus do céu! Ficou pra trás! Eu acho que viraram a curva ali na frente! Então eu vou pegar ele de boca no trombone! Aqui, aí, meu Deus do céu! Peraí, peraí! Aonde que tá a tal da centopeia? Gente, eu não posso ter perdido eles! Direita! Não! Ela estragou a centopeia, papai! Ah, não, não! Gente! Pelo amor de Deus, a centopeia não! Não, não, não! Estragou! Não! Não! Filho, dirige! Dirige, filho, dirige! Ah, eu tô saindo de novo, não! Não funcionou! Acabou com a graça! Gente, eu fiquei chateado porque não tem mais centopeia! Tô muito arrependida! Hashtag chateado! Hashtag a culpa é da lei! Tira! Ae! Aranha! Não! Não, não, não! Me perdoa, olha só! Eu posso fazer qualquer coisa! Me perdoa! O que eu posso fazer? Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa! Eu tive uma ideia, papai! Você está um pouco cansado! Então, o que eu quero que você faça, Alequina? Eu quero que você invada a base militar e roube um jato para mim! Caraca! Ah! Eu sou muito bom, hein! Roubar! Deixa eu comer, rapineira! Sai, rapineira! Uhul! Eu vou pegar a bombeira! Sai daí, cara! Pega o bombeiro, papai! Uhul! Vamos, Alequina, diretamente para a base militar! Espera! Vamos! Nós vamos poder apostar uma corrida até lá, família! O que vocês acham? Não! Mas você tem desvantagem! Oi? Você tem desvantagem, papai! Será que eu estou em desvantagem? Sendo que eu tenho super nitro! Ah! Ah! Falta aqui! Ah! Ah! Uhul! Ah! Rapaz, me dá para a palhaira! O que você vai chegar primeiro? Eu apetei contra, é... Cap's Lock para a capa do Valorante, filho! Vambora! Yeah! Vambora, papai! Yeah! Eu estou indo muito, muito rápido! Eu também estou indo muito rápido para a base militar! Bem aqui! Yeah! Uau! Eu cheguei! Yeah! É impossível! Eu estou sobre as nuvens como se eu fosse um foguete do Lelon Mask! Nunca, papai! Aí você consegue ver a corventura! Eu não consigo ver a corventura da terra porque a terra deve ser cura! Mas que eu não existe! Aqui, Ana, aqui! Nossa! Eu estudei meu carro de bombom, bombom, bombombeiro! Ah! 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 Nossa! Essa doeu nas minhas costas, família! Filho! Filho! Nós estamos aqui! Chega aqui, filho! Filho, chega aqui, filho! Chega aqui! Ai, pronto, papai! Filho, a gente vai ter que arrumar uma forma de invadir aquela base militar! Eu já estava lá dentro, mas agora eu te ajudo a invadir! Como é que a gente vai invadir essa base militar usando a maior estratégia e a maior atenção do mundo? Se ela está logo ali na frente e tem vários guardas militares enchendo o saco pra gente não entrar! Ah, então, papai! A gente vai ter que ter um jeito de pular um muro! Eu vou conseguir um veículo, mas aqui nessa montanha é ruim! Será que a gente consegue algum veículo aqui nessa montanha tipo um helicóptero? Eu estou escorregando, papai! Calma, filho! Não escorregue! Tente usar o seu poder de alcanhar pra grudar na parede! O papai está indo aqui em direção... Olha, estou vendo tudo a base militar inteira! Eu consegui, papai! Olha aqui no céu! Uou! Você achou um helicóptero? Vamos aqui pra me pegar! Vamos aqui! Dá pra me bater! Opa, filho! Opa! Opa, filho! Cuidado! Sai bem aí, galera! Vamos subir aqui no helicóptero! Sai, Galegina! Ih, só tem espaço pra um helicóptero, filho! Impossível! Impossível! Calma aí, calma aí! Pousa! Cuidado! Vai capotar esse helicóptero, filho! Tá, mas deixa eu subir! Estou quase subindo! Achei! Vamos! Agora nós vamos parar lá! Tomar um Guaravito com um X-tudo! X-tudo e Guaravito! Vai lá, Galegina! Você vai ter que pegar o jato e decolar com ele! É pra pular! Vocês acreditam em mim? Uhul! Vem! Nossa senhora! A Alequina tá com conta! Uhul! Dá licença! Eu vou conseguir pegar um jato só pra mim! Eu sempre quis ter um jato! Policencinha! Vai da frente! Abri aqui! Hã? Parece que tem vários policiais ali na frente! Será que eu vou conseguir ir? Olha que ele! Vai da frente! Não me traver! Não! Não me traver! Não fica na frente! Eu não sei dirigir um jato! Será? Hã? Aqui? Cadê o Homem-Aranha? Eu vou provar pra ele que eu consigo pegar um jato! Uhul! Como é que voa, vovó? Uhul! Sobe, Alequina! Aperta 5! Vai, Alequina! Vai, Alequina! É o Homem-Aranha! É o Homem-Aranha! É o Homem-Aranha! Eu sou capaz, gente! Faz a tua boa aí, Alequina! Pra não precisar cortar aqui! Toma! Uhul! Gente, eu consegui! Como é que vou com isso? Filho, te invadir agora, filha Olha lá, eu te invadir Olha lá, olha lá Cadê ela? Nossa Derrubei ela, papai Isso deve ter sido super divertido, filho Sim Agora eu vou pegar o meu jato também, pessoal Porque eu sou um ótimo jateiro Eu também vou pegar o meu Eu sou um ótimo jateiro Eu vou te derrubar Jateiro Eu vou voar até o infinito E além, pessoal To infinity And beyond I'm flying away I'm flying away Look at me O que é isso, papai? Valeu, rapaziada Até a próxima Olá, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!